Vem, 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 novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Toque na cintura, com o pentão de roubo mau Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Vem, novinha, tu desce e se acanha É hoje que tu fode com a tropa do piranha Vem, vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Vem, novinha, passa no cítico É hoje que tu fode com a tropa do americano Vem, novinha, que tu fode gostoso Você vai sentar firme, comando o macaco louco Vem, novinha, nós te leva até o céu É hoje que tu fode com a tropa do fiel Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Toque na cintura, com o pentão de roubo mau Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar, igual flamengo e dizem Olha o piranha, pega a postura do homem Olha o piranha, pega a postura do homem Nós tá em outro patamar, igual flamengo e dizem Vem, vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Fume, 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 exalando, fumando a braba da fau Toque na cintura, com o pentão de roubo mau Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Vem, vem, novinha, que tu desce e se acanha É hoje que tu fode com a tropa do americano Vem, vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Vem, novinha, passava o setiano É hoje que tu fode com a tropa do americano Então vem, novinha, que tu fode gostoso Você vai sentar firme, comando o macaco louco Vem, novinha, nós te leva até o céu É hoje que tu fode com a tropa do fiel Fume, 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 exalando, fumando a braba da fau Toque na cintura, com o pentão de robocop Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar, igual Flávio, que desce no pau Olha o piranha, pega a postura do homem Olha o piranha, pega a postura do homem Nós tá em outro patamar, igual Flávio, que desce no pau Outro patamar, igual Flávio, que desce no pau